Então, chegamos aqui em Memphis, pra ir no Graceland, e aqui ó, o nosso carro tá ali, e pegamos um apartamento pequenininho, mas eu tô achando que é maior que o kitnet, aqui é a salinha, aqui é a cozinha, adivinham o que eu tô fazendo, feijão e mandioca, aqui se fala yuca, feijão e yuca, o Dimi está ali descansando, Olha aí, uma das minhas, uma das minhas, a mala é trazer coisa de cozinha agora, Aqui é o quartinho, é bem simplesinho assim, mas tá direitinho, é antigo, bem antigo o lugar, olha a maçaneta da porta, como é antiga, olha, aqui é um closet, né, é bem antigo, deixa eu ir lá pro banheiro pra não ficar um vídeo longo, E aqui é o banheiro, eles reformaram o banheiro, dá pra ver que é novo, bem bacaninha, é bonitinho, Não é uns cinco estrelas, mas dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, se divertir aqui dois dias, A cozinha,